oi 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 meus amores tudo bem com vocês Zeca aqui começando mais um vídeo aqui no canal tá se você tá chegando agora já lhe convida a se inscrever no nosso canal tá deixa aquele like bacana deixa nos comentários aqui o que vai achar do vídeo e gente só tem que agradecer tá a vocês o carinho de todo mundo que tá tendo pela gente aqui no canal e lá no Instagram também que o enxoval que a gente comprou para essa pecinha né essa coisa mais linda do mundo né que tá aqui mordendo o franguinho a gente comprei esse franguinho para ele nunca brincou né agora tá aqui mordendo mas tá bom gente lembra que eu falei comentei com vocês que eu tinha comprado para ele um choval né um tizinho no Mercado Livre chegou essa semana tá nesse choval veio mostrar aqui para vocês veio essa 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 vasilhinha para água e opa filho vai cair não veio veio tô ligado tô ligado veio essa essa vasilhinha para colocar água e ração dele tá bem aqui lembrando que tá isso aqui gente foi lá do Mercado Livre a gente pagou 105 reais e veio bastante coisa tá também nesse nesse kit do Mercado Livre veio essa casinha tá é bem transportadora né isso para você levar no outro veterinário sair ela vai pegar um Uber algum lugar para não ter problema essa caixinha para colocar ele agora tá montada já você abre a porta aqui para colocar ele tá só colocar aqui dentro uma fraldinha aqui assim para deixar bem macio para ele né amor levado né filho e também nesse kit gente veio a a caminha dele né ver essa caminha dessa cor aqui ele adorou né ali adorou ele só tá dormindo nessa caminha agora e aí conforme ele for crescendo né a gente que ele vai ficar pequenininho deve dar para ele até depois dele é adulto é né mas você não destruir né Ei menino Ei elevado brinca aqui filho olha aqui esse aqui ó esse sanitário reutilizável isso aqui ó essa parte aqui solta gente para a gente poder lavar aí 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 vai colocar fraldinha aqui dentro ó mas você menino só que ele tá muito elevado vai brincar filho seu papai não vai conseguir gravar aqui não sei que vai lá para cortina então aí veio essa porta esse porta né só sanitário esse sanitário dele nesse kit também gente veio esse dog no esse dog não esse produto aqui gente é assim é para gente jogar em lugares aonde que a gente quer que ele não fique mordendo tá você pôr no pé da 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 mesa da cadeira da cadeira nas beiras das cortinas que ele adora ficar brincando com as portas da cortina e ó veio nesse kit também e cadê o pipi veio esse pipi também para ajudar ele né a a poder fazer o xixizinho dele aqui nessa nesse sanitário dele a gente bota fraldinha e pica umas gotinhas desse pipi desse negócio aqui ó dog assim para poder fazer o pipizinho o pipi dele ele vai mijar e caga aqui ele já caga lá e mijar no banho dele da gente aí vem nesse kit comprou na também tem essa aqui ó o lx veio também veio essa coleira né vem dessa cor azulzinha e também veio esse peitoral é bem longabundozinho mas pelo valor que a gente pagou gente pode exigir muito né a gente não tá usando nele porque vou comprar outro depois foi ele é ele ele não como se diz ele é uma brabeza né lembrando também que a nossa veterinária teve aqui para para dar vacina nele a gente tá usando a ração simula da vacina que mostra o cartão de vacina dele então aqui gente esse que eu a carteirinha de vacinação dele lá vem aqui deu vacina nele já vou deixar passar um vídeozinho dele tomando a vacina você coloca ele aqui e você tá segura as perninhas dele aqui tá tá se ele for fazer foto você aperta contra você aqui aperta a perninha tá não deixa ele mexer mas precisa agora não só encher aqui tá tá menino de gavate de gavate e vai tomar vacina e vai tomar vacina eu não tenho na linha do pai não amor e parece que já sabe ó fica já já eu não gosto que aperta ele nem a pau por isso que ele fica assim todo chateinho e segura ele tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí o outro ponto passou viu amor passou um monte aqui aqui ó vou te explicar aqui como ele não tem muita pele vai ficar essa bolinha passa não assim tá o líquido aqui. Você pode massagear hoje, pode apertar que não dói, tá? Você pode ficar massageando que daqui a pouco vai sumir. Às vezes some e tem reação local dependendo do animalzinho. A gente não sabe se ele, como ele nunca tomou, daqui a um, dois dias pode ser que apresente de novo a bolinha. Você vai botar compressa morna. Morna, tá. A gente tá até com coisinha aqui, que a gente põe pra ir dormir em cima. Né, filho? O que foi? Que é pro chão? Tá. Já tá, já se irritou bastante. Pronto, vai. Vai. Ih, já vai fazer ela, tá, gente? Tem cachorrinho que fica bem caidinho, depois da primeira vacina. Se tiver, você pode dar uma gotinha de jupirona, tá? Às vezes fica até cinco bebês, vai ficar bem caidinho. Tem cachorro que não tem nada. Nada, né? Nada. Aí se ele ficar sem apetite, alguma coisa por causa da coisa, eu dou assim, umas cinco gotinhas. Uma gotinha de jupirona. Uma? Tá. A vida é espertinha, né? Né, filho? Né, amor, não, né, pai? Não é amor, não. Nossa, faz ele é muito pequeno, muito pequeno mesmo. Nunca vi um chefe desse, talvez. É, ela é o menor que tinha da linhada. Os irmãozinhos dele é um pouquinho maior. Aí eu falei, não, eu quero o menorzinho. Os irmãozinhos dele eram tudo preto, preto e branco. Dessa cor era só ele. Aí pode ser que ele fique mais na dele hoje, do mundo. Aí aqui dentro tem os dados dele, a data que ele nasceu, tudo direitinho. E a primeira vacina dele, que foi sábado, né? A próxima vacina, gente, dele vai ser dia 22 de agosto, tá? Que tá marcado pra poder dar a segunda dose da vacina. E a gente, agora eu vou falar da ração, né? O veterinário falou pra gente usar uma ração boa, né? Então a gente tá usando essa super premium aqui, tá? Essa ração é super boa. Gente, fala aqui nele na capa da capa. Vira pra cá direitinho. Fala aqui nele o boquizinho aí. Igualzinho. É, essa ração é uma das melhores do mercado. Super premium. E é da raça dele, né? Ele tá adorando. Só come dessa ração. Essa ração é um pouco mais cara, mas... Um quilo, gente, 67 reais. Mas, tá fazendo bagunça lá. Só que, lembrando, gente, ele come assim, acho que uma, duas vezes ao dia só, bem pouquinho, tá? É, ela é cara, mas ela dá mais sustância, né? Mais sustância do que a outra. Ele come menos, o cocô não sai tão fedorento dela. Essa é boa pro pelo dele, pra regular o intestinozinho dele e tal. Isso aí. Gente, também comprei um pacote de fralda. Parece. Nós compramos. Que é seu, é meu. Tá. Nós compramos pra ele, esse kit de fralda, a gente, é como um filho mesmo, né? Costou pra gente quase 70 reais, que só tem um valor aqui, ó. Checaram pra caramba. 69,50. Vem quantas fraldas aí? 30 fraldas só, tá? E tá aqui, tá durando. Durando não, né? É uma por dia. Uma por dia. Antes dele chegar, também tem uns brinquedinhos que a gente comprou. Lembra que eu falei lá no mercado pra vocês, que eu comentei no mercado, que eu tinha comprado um banho a seco pra ele. Esse aqui a gente já usou nele. Mas assim, é uma brabeza, gente, pra conseguir dar um banho nele. Jogar isso aqui pra passar nele. Passar um lençim nele. Ele quase... Não gosta de banho. Não gosta, né? Então aí tem esse aqui também que a gente comprou no mercado pra dar banho nele a seco. Porque não pode dar banho agora, só depois que dê a seco, depois de três meses. Tá? Lembrando isso, né? E também tem... Comprei pra... Nós compramos pra ele essa... Essa pasta, né? De dente aqui pra ele. Passar pra infantil pra cachorro. Isso. Vou mostrar aqui, ó. Ele gostou, né? Esse aqui foi até a minha vizinha que... Indicou. Indicou pra gente. Gel dental pra cachorro, tá? E não é caro, 10 reais. 10 reais. E ele adora essa pasta. Você põe na boquinha dele, gente. Ele... Ó. Adora. Adora isso aqui. E acabou com o bafinho. Que bichinho tava bafudo. Tava bafudo. Também compramos mais... Compramos pra ele um perfuminho, né? Pra ele no... Mas isso aqui a gente comprou pela internet. Chegou também. Essa colônia pra cachorro. Depois que a gente dá o banho nele a seco, a gente vem com essa colônia de cachorro aqui. Super cheirosinha. Foi 30 reais. Tá? A gente dá banho nele. Passa isso aqui tudo nele. Pra ele ficar bem cheiroso. Danadinho, né? Também comprei... Nós compramos pra ele também esse remédio aqui pra verme, tá? A gente tá dando pra ele... Tem que dar de... Até ele completar 3 meses, você tem que dar de mês em mês. Depois você dá de 6 em 6 meses. Agora, como ele é muito pequeno, a veterinária falou pra gente dar apenas... 1 ml. 1 ml pra ele. É mesmo que vende, aumenta pra 1 ml e meia e assim vai aumentando. Ele vai ganhando peso, né? Crescendo e vai aumentando a quantidade. Isso aí. Compramos mais alguns... Compramos... Ó, esses aqui foram os primeiros brinquedinhos que a gente comprou pra ele, tá? Esse ratinho baitou lá, né? Faz um barulho, mas ele gosta bastante desse... Esse aqui é um peixe, né? Ele adora o ratinho. Esse ratinho aqui, coitado, sofre na mão dele. Ele passa a noite toda. E tem a galinha que eu comprei pra ele, mas... Não gostou muito. Não gostou muito, mas estava aqui mordendo ela já. Tá? Ele adora... Também tem essa bolinha. Joga aqui pra tentar ficar brincando com ele. Ele adora essa bolinha também. Compramos... Compramos pra ele também esse moldedor, tá? Pra cachorro. Ele adora que é bom. Também gosta bastante. É porque assim, gente. A gente não dá pra ele os brinquedos tudo de uma vez, não. Vamos supor, eu pego... Eu escolho dois brinquedos desse aqui e dou pra ele. Ele fica brincando. Aí passa um tempo, eu vou lá, tiro, guardo. No dia seguinte. Isso. E depois eu vou lá, pego outro brinquedo. Vai trocando pra ele não enjoar. Não ficar enjoando. Também compramos esse leãozinho pra ele, que ele adorou, né? Nossa, é uma briga com esse bichinho, coitado. E ele dorme com isso aqui, tá, gente? Esse leãozinho foi R$37,00. Quase R$40,00 uma coisa dessa aqui. Que legal, né? Olha, já foi. E esse aqui... Isso é mais de vermelho. Já falei. Ó, o dia que ele chegou, né? Como ele chegou muito tarde, eu tive que comprar, né? Duas vasilhinhas pra ração. É, mas a gente não vai usar essas vasilhas não, tá, gente? Vamos comprar a de inox, que eu acho mais higiênico, porque o plástico não é fácil. Não fica bem limpo. Então a gente vai comprar a de inox. E o bebedouro dele vai vir aqueles que, tipo, que pinga, né? Que ele consegue comer. Eu vou estar passando foto aí desse bebedouro. Vamos colocar a foto desse bebedouro pra ele. Porque, assim, ele toma água aqui, gente, só que, assim, ele molha essa parte aqui da boquinha dele todinha. Aí a gente já viu, né? A criança faz uma lambuzeira do caramba. Não é bom. Não é bom pra ele. Aí a gente faz o quê? A gente vai comprar esse bebedouro pra ele também. Tem um lencinho que a gente passa pra limpar ele? Isso. Isso aqui é pra gente poder ficar limpando o olhinho dele. É lencinho de bebê mesmo, tá, gente? Esse aqui a gente comprou no mercado. Tá? Compramos também, gente, esse cortador de unha. Que é muito bom também. Muito bom. Esse cortador tem um limitador aqui atrás. Tá vendo? Ó, uma pecinha aqui atrás. Que limita. Pra não cortar mais. Mas também a gente comprou a gravatinha pra ele. Olha, que coisa mais linda. Colocamos a gravatinha nele, gente. Ficou a coisa mais linda do mundo, né? Mas ele não gostou muito, não. Ele fica ali coçando. Parece que... Cheira, não gostou. Não gostou muito, não. Mas a gente vai tentar fazer ele acostumar com essa gravatinha. Tem essa coleira bem bonitinha também. Bem baitolinha. Toda zozinha purpurinada. Tá. A gente vai... Vamos colocar nele pra ficar usando. E... Ah, só. E só. Ah. Ah, isso aqui é importante, gente. Uma dica bem importante aqui. A gente tinha comprado isso aqui pra ele. Só que a veterinária falou que não é bom dar. Porque isso aí tem muitos produtos químicos. E também ele... Tanto ele morder, morder, isso vai soltando. Ele pode engolir pedaços grandes e se engasgar. Ela falou que uma cliente dela, o cachorrinho morreu com isso aí. É, verdade. Então, vai pro lixo. Assim, esse ossinho tá assim inteiro, bonitinho. Porque a gente não deu pra ele ficar mordendo, né? Mas é uma coisa. Se ele ficar mordendo, o cachorro assim, essa parte aqui solta tudo, tá, gente? Fica tudo monecado. Fica tudo monecado. Pra mostrar pra vocês no vídeo e já vai pro lixo. Vai. Infelizmente a gente não vai usar. Então, cuidado aí pro seu petzinho. Tá. Então é isso, né? É isso. Gente, essa daqui foi por enquanto as coisinhas que a gente comprou pra ele. Os brinquedinhos, tá? Porque... Assim, ele não faz muito tempo que ele tá com a gente também. Aí o cercadinho dele também dá pra chegar. Isso. A gente comprou o cercadinho dele pela internet também, mas vai chegar. Depois a gente deixar ele assim, mais preso, né? Pra... Pra ele não ficar... Se acostumar. Porque pra poder adestrar ele, educar direitinho, a fazer o xixi num cocôzinho lugar, ele não pode estar em muito... Ambiente muito grande. Você tem que limitar o ambiente, entendeu? Isso aí. Pra ele poder acertar sempre no lugarzinho pra ele fazer o cocôzinho e xixi deles. Mas quando esse cercadinho chegar também, a gente mostra aqui no canal pra vocês, tá? É que você bota ele num lugar menorzinho, gente. Pra ele ir aprendendo a fazer o cocô, o xixi certinho. E com o passar do tempo, vai aumentando, ampliando o ambiente. Depois você deixa ele só no quarto, só na sala. Mas ele fica preso o tempo todo não, tá, gente? Ele fica solto. Prende mais quando ele acaba de comer. Passando assim uns 10 minutinhos, já deixa lá pra ele poder cagar. Eita, tá brigando por quê? Tá aqui querendo morde aqui. Tá brigando. Olha a brabeza. Gente, ele é muito brabo. Você é brabo. Aqui, ó. Vou cortar só... Eita, o que é isso? Menino, eu te dou a... Eu te dou a mordida. Olha isso, gente. Eu te dou a mordida, rapaz. Eu te dou a mordida, menino. Eu te dou a mordida, menino. Eu te mordo, menino. Eu te mordo. Seu sem dente, seu banguela. Gente, tá vendo a brabeza dele aqui? Imagina o primeiro banho desse cachorro. Menino, vai sofrer quem for dar, hein? Vai sofrer. Vou baixar o paninho humedecido em você, menino. Olha, 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 olha. Olha. Meu amor, calma, calma, calma. Gente, não gosta de colo não, gente. Calma. Gosta de ficar solto no chão. Livre, dono do apartamento. Livre, dono de tudo. Né? Olha, olha. Calma, aqui eu vou pegar o leãozinho. Aqui, ó. Vai aqui, ó, leãozinho. Ele não sabe o que que é agora que tem muito brinquedo aqui. Ele não vai saber o que ele vai querer morder agora. Então é isso, gente, ó. Então é isso. Esse aqui foi o vídeo aqui do Enxaval do Bucky, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like, que é muito importante o like aqui no vídeo, tá, gente? E se tá chegando agora também, se inscreva no nosso canal aqui, que essa criatura aqui, né, vai... A briga com o leão, a briga com o leão. Olha isso, gente. Que bicinho pequeno. Olha isso. Eita. Que violência é essa, hein? Vem aqui, filho, pra despedir do pessoal. Vai dar. Esse menino tá vendo muito UFC, hein? Olha isso. Olha, é desse tamanho. Né? Ah, eu vou deixar também passando aí foto dos pais dele. Que o pessoal pergunta muito se tinha foto dos pais dele. Vou deixar passando uma foto do papai e da mamãe dele. Então, esse foi o vídeo, gente. Obrigado aí pelo carinho. A gente faz as coisinhas do banco por enquanto. Conforme o tempo for passando, a gente vai comprando mais brinquedo pra ele. Mais coisinhas pra ele. Veterinária agora, só o mês que vem. Porque esse bichinho aqui, graças a Deus, tá com bastante de saúde. Ele vai morder seu cartão, não. Aí, a veterinária que vem aqui em casa, tá, gente? Tá. Obrigado pelo carinho, gente. Até o próximo vídeo. Ó. Beijo pra vocês. E beijão dessa coisa mais fofa do mundo. Dá tchau, filho. Bicho. Dá tchau. Eps. Dá tchau. Se você der deslike no meu vídeo, ó. Eu vou morder você. Tchau, gente. Tchau, gente. Vou soltar a criatura porque ela tá brava. Tchau. Tchau.